O Banquete de Platão O Banquete vai tratar do amor E de Eros, Deus grego do amor E esta fala é feita por Sócrates Sócrates no momento que ele toma a voz Ele conta uma história que certa vez ele escutou da sacerdotisa de Otima Provavelmente trata-se de um personagem inventado por Platão Uma alegoria Mas, seja real ou não O importante é o conteúdo da mensagem Que nos é passado pelo personagem Sócrates Bem, o amor nos levaria a uma gradativa ascensão E um total de seis degraus que comporiam essa escada Na verdade, seis degraus ou seis estados Que eu vou explicar um a um para vocês A começar pelo primeiro O primeiro degrau da escada do amor Seria a atração física pelo corpo do amante Um corpo bonito, um corpo muito belo E você se sente atraído Sexualmente atraído Pela beleza daquele corpo Corpo jovem, bonito, robusto Então, este é o primeiro degrau Desta escada A atração física por um corpo Pela beleza de um corpo Então, se trata da contemplação do corpo do amante A beleza do corpo humano O desejo de ter algo que nos falta A beleza individual Presente em um único corpo Um único corpo belo Esse é o primeiro degrau É o início Segundo o de Otima É muito importante essa atração Pela beleza em um único corpo Porque ela nos permite A partir daí Subir um outro degrau Que seria esse segundo degrau Seria ampliar esse sentimento Não só para um único corpo Mas para todos os corpos belos Todos os humanos belos Jovens, bonitos, robustos Então, todos os humanos Comecei com a atração por um Quando reconheço aquela beleza Em um corpo Primeiro degrau Eu expando essa beleza Para reconhecer em vários outros corpos humanos Todos belos Todos os corpos compartilham Da mesma ideia de beleza Quem ama Ultrapassa a paixão isolada Por uma única pessoa A paixão individual Para um único corpo Esse amor Ele tende a se estender Pela beleza Que não está contida em um único corpo Mas sim em vários corpos Eu passo a ver que vários corpos são belos Segundo o degrau Comecei com um Um único corpo belo Agora eu vejo a beleza Em vários corpos belos Vamos ao terceiro degrau Pela contemplação das almas belas Quem ama Percebe a beleza Gente Da alma Como sendo muito maior Que a beleza física Lembra? Começou somente Pela contemplação De um corpo belo A atração física Inclusive a atração sexual Mas agora você começa a reconhecer Que não é só aquele corpo Aquele corpo tem uma alma E esta alma Ela é bela Ela nos traz uma beleza E essa beleza Superior a beleza física Então aqui eu tenho o que? A busca de valores nobres Eu tenho a busca Da melhora E do aperfeiçoamento pessoal Claro Eu tenho de me aperfeiçoar Para ficar digno Daquela pessoa que eu amo Então eu tenho de melhorar A mim mesmo Tenho de melhorar A minha aparência externa E tenho de melhorar Também a minha aparência interna Para ficar digno De ser amado Para aquela pessoa que eu amo Vamos ao quarto degrau A contemplação da beleza Presente nas leis E nas instituições Sim, porque veja bem Nas atividades públicas As leis E as instituições justas E belas São criadas Por pessoas Com almas belas Então quando eu olho Para a minha cidade Quando eu olho Para o governo Da minha cidade Ao observar a lei Se essa lei é justa Se essa lei é bela Eu consigo perceber Essa beleza A beleza das instituições Que estão ao meu redor A partir da justiça delas O quinto degrau É a contemplação da beleza Presente na sabedoria Gente No conhecimento Na verdade E na filosofia Agora Onde eu vou ver a beleza É no conhecimento No conhecimento filosófico Na racionalidade O sexto e último degrau Quem ama Tende a contemplar a beleza A ideia de beleza Em si mesma Veja A beleza eterna A beleza imutável Não se trata mais De uma beleza Que vai desaparecer Porque a beleza Daquele corpo jovem Um dia vai desaparecer Não Eu agora vou contemplar A própria ideia De beleza Não mais se vê Atraída Pela beleza dos corpos Não Essa é passageira A beleza dos corpos Individuais É passageira A pessoa não mais Se sente atraída Meramente Por uma atração física Sexual Não Não É o que vai nos lembrar O amor platônico Você já deve ter ouvido falar O amor platônico Porque veja É livre de atração carnal Como se fala É amor platônico Você está pensando No amor Onde não é amor Aquele corpo Não É a ideia Do amor É a contemplação Da ideia É a busca Da verdade É a busca Da compreensão É a busca Do discernimento Por meio Por que eu vou ter essa busca Essa busca da verdade Da compreensão Do discernimento É por meio da filosofia Entende gente E também podemos Dar respeito E claro Se inscreve aí no canal Vai gente Então vamos lá Ambas as alegorias Tanto da escada De Diotima Tanto A da caverna Elas tratam do mesmíssimo tema Ou seja Elas tratam do processo De iluminação Do iniciado Trata-se Trata-se de um movimento Ascendente Tanto na escada Tanto na caverna Um movimento ascendente Que proporciona Uma melhor compreensão Da verdade É a saída De um lugar De mera aparência Para um lugar De verdade É um caminho Um caminho Individual E concreto Em direção A algo Cada vez mais Abstrato E impalpável Uma viagem Sim Uma viagem Gente É uma caminhada É um percurso De aprendizagem E ascensão Quem se inicia Nos mistérios Do amor E Possui Motivação Própria Sim A motivação Vem do seu interesse Inicial Para uma pessoa Lembra lá Do primeiro degrau Se está Motivado Por uma determinada Pessoa Primeiro degrau Então quem se inicia Nos mistérios Do amor Possui essa motivação Própria E pautada Principalmente Nos seus desejos Mas É esta Mesma motivação Que irá Lhe fornecer Energia Para empreender O esforço Necessário Para começar A subida Do primeiro Para o segundo Para o terceiro degrau Ou Se formos A alegoria Da caverna Para Empreender A subida Escarpada Para deixar A caverna Ela precisar De esforço De energia A ascensão É de início Individual Pois A pessoa Tem que tomar Essa decisão Por si mesma É uma decisão Individual Própria Ninguém pode tomar Essa decisão Por ela Agora Uma vez Tomada a decisão Você vai começar O seu processo De desenvolvimento De aperfeiçoamento De aprimoramento Nada impede Que os degraus Dessa escada Sejam compartilhados Por outras pessoas Que tem tomado A mesma decisão Individual Em algum momento Claro Mas elas podem Estar subindo A escada Junto com você É possível Uma ascensão Coletiva Em busca do amor Os amantes Em particular Os amantes Claro Você está amando Você está sendo amado Então os amantes Podem percorrer juntos Os mesmos degraus É uma maravilha Que isto ocorra Ao subir O degrau anterior Pode ser simplesmente Abandonado Você perde Interesse Total Naquele degrau Agora você só está Preocupado No patamar Onde você está Ou No entanto Eles podem Se conservar Presentes Os objetos Do amor Em cada degrau Podem continuar Presentes Mas O principal foco É colocado Nos valores Mais elevados Diminuindo Claro está Intensidade O interesse Nos objetos De amor Do degrau anterior Porque veja Os degraus Anteriores Os objetos De amor Presentes Naqueles degraus Eles vão perdendo O interesse Agora o meu foco Está voltado Sempre para cima O amor Ao belo Para quem ama Há de se expandir Há de se ampliar Para todos os objetos Do amor Presentes Na escada Ou seja Presentes Na sua escalada Então a ideia É que você comece Com um único corpo Vai ampliando Para vários corpos Vai subindo A escada Vai vendo O valor da beleza Nas leis Nas instituições No conhecimento Na sabedoria Até chegar A ideia A ideia suprema Você vai contemplar Do que é o belo Do que é a verdade Do que é a justiça Mas veja A partir daí Você pode ver o todo E continuar vendo A beleza Deste todo Que está ali presente Então o amor Ele te proporciona Esta ascensão Em direção A verdade A ideia suprema Do que é o belo Basta que você queira Percorrer Para você Você pode Mas você precisa Querer percorrer Esta escada É uma decisão Uma decisão Racional Consciente Que você há de tomar Para iniciar Esse processo Ascensional Beleza gente? Olha Os demais Discursos No livro Um banquete Se encontram presentes Em outro vídeo Que eu sugiro Que você veja Também Aqui dentro Desta nossa playlist Sócrates Platão E Aristóteles Olha Muito obrigado Por a presença Até aqui E até mais E aí E aí E aí E aí